Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, como vocês sabem, aqui do Resistência Contemporânea. Saiu uma matéria agora há pouco do Conversa Afiada do Paulo Henrique Amorim que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Sobre o clã Bolsonaro. Vocês devem estar acompanhando que o Bolsonaro está meio irritado, paranoico até. E essa paranoia e essa irritação tem aumentado muito nos últimos meses. E não é apenas por causa da crise sanitária que está matando os brasileiros e brasileiras, principalmente os mais pobres. Não é apenas por isso. Na crise sanitária, nós mostramos aqui no canal que ele errou em quase tudo. Se não fosse o SUS e os governadores, o Brasil hoje estaria numa situação muito, mas muito pior. O governo central, que é o governo federal, não fez quase nada até agora. Até a renda de cidadania, que foi aprovada há mais de dois meses na Câmara e no Senado, o governo federal fez questão de criar dificuldades imensas para que o povo tenha acesso a R$ 600. E essa dificuldade acaba provocando aglomerações em torno do único banco que trabalha para entregar esse dinheiro ao povo, que é a Caixa Econômica. Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, não tem ajudado, ao contrário, tem atrapalhado muito. Mas a paranoia, a irritação do Bolsonaro não é só por isso. O Bolsonaro é um autoritário que flerta todo dia com um regime autoritário e que precisa ser parado urgentemente. Outro ponto importante que é interessante a gente analisar, por que dessa raiva dele, por que dessa paranoia dele, dessa irritação dele dos últimos meses. Tudo indica que a Polícia Federal do Rio está investigando cinco casos que podem enterrar a família Bolsonaro. E eu estou com cinco casos aqui em aberto para vocês. É interessante que cada um de nós perceba que as ligações do clã Bolsonaro com vários, vários inquéritos e várias investigações abertas no Rio de Janeiro é enorme. A relação desses caras com a milícia do Rio de Janeiro é enorme. E aqui eu quero destacar o seguinte, o interesse do presidente Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro começa a ser esclarecido pelo jornal O Globo. As tentativas de interferência do presidente culminaram no pedido de demissão de Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em depoimento à Polícia Federal, Moro confirmou a pressão feita por Bolsonaro para mudar o superintendente da corporação no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, ao menos cinco casos podem interessar ao presidente. Quatro deles são investigações que se relacionam com filhos ou pessoas próximas a Bolsonaro, como Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Um quinto caso envolveu o desejo do presidente de mudar o delegado da Receita Federal no porto de Itaguaí. Então estão aqui listados cinco casos que o Bolsonaro e o clã Bolsonaro é investigado. A questão do depoimento do Queiroz, a troca no porto de Itaguaí, o despacho sobre Hério Lopes, o porteiro do condomínio, lembra? Do condomínio Vivendo das Barras, que disse que Bolsonaro estava lá na casa quando chegou um dos assassinos da Marielle. E o outro é o inquérito eleitoral de Flávio Bolsonaro, que está na Polícia Federal desde 2018. Então são inquéritos importantes, investigações importantes que estão na Polícia Federal e na Justiça do Rio de Janeiro que Bolsonaro teria grandes interesses, porque por isso que ele quer colocar um superintendente ligado à família dele, ligado ao clã lá no Rio de Janeiro. Então repito, Polícia Federal do Rio investiga cinco casos que podem enterrar a família Bolsonaro. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link da matéria para você ler cada um desses casos, tá bom? Muito obrigado, inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos e seja membro do canal. Ajude aqui, tá certo? Nosso canal Resistência Contemporânea. Até mais!